Pé direito, cruzamento, chega a zaga do Ipatinga, tira o perigo de lá, voltou, Luan, defendeu o Igor Raiá, que defesaça do goleirão, tudo legal gente, tava valendo, a defesa do Ipatinga tentou sair pra deixar o jogador em empreendimento, tava não, perna direita, Pabllo Sampaio, sozinho ali pra efetuar a cobrança, os zagueirões do Tupinambá já estão na área, vai receber essa bola, esbarra de cabeça, direto, nas mãos ali do Raiá, Igor Raiá, recuou aqui pro jogador que é o Marcos, Marcos no Renan, Renan ajeita bonito, bateu pro gol, defendeu o Juliano, Márcio, inversão de jogo pro Vitor, Vitor Ruas tá com ela, dominou, fez o giro, cruzamento pro Márcio de cabeça, Juliano na primeira, Raiá, Raiana na segunda, com o Juliano batido, colocou pela linha de futebol, que perigo hein, que chegada do Ipatinga, escanteio aqui pelo lado direito, quem tá na bola é o Vitor Ruas, com a perna esquerda pra efetuar a cobrança, autorizado lá no miolo, gol, 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 é do Ipatinga, um cruzamento magico, que é mais emoção, Manaus, ganado pelo Gramado, Pupins, que do jeito que deu, sobrou, bateu o Gui, defesaça do Juliano, boa entrada, volta, Robertinho tá com ela, faz o giro, vai tentar o cruzamento, não passou pela marcação, cruzamento pra trás, chega, a zaga bate pra lá, bate pra cá, mas já tá marcado, impedimento, impedimento do Robertinho, é o sufoquinho do Ipatinga, na defesa, o Rayan ajeitou, o Robertinho vai lá fazer a marcação do Fabinho, que tá no rebote, e só sobrou o Wesley aqui na defesa do Tupinambás, autorizado, bateu direto pro gol, defesaça do Igor Rayan, segura ali o goleirão do Ipatinga, sai jogando no erro, o segundo gol, do que o Baeta do empate, e vai chegando, ó, mais uma vez pelo lado esquerdo, Robertinho, mano a mano ali com o Dudu, vai pra cima da marcação, passou por um por dois, bateu, GOOOOOOOL, EDU IPATINGA, ROBERTIN, MANO A MANO, O FERREIRA já havia tempo, não precisa ter bola de cristal pra perceber que estava o Ipatinga mais próximo, porque ele voltou pro segundo tempo com mais vontade, olha o Ipatinga. E quer mais, ó, o Manaus vai chegando, linha de fundo, cruzamento! Ele tentou ali, meio chute, mas cruzamento que desce, estava de vontade.